NOSSA DISCUSSÃO SOBRE COMO CRIAR MAIS CREDIBILIDADE E CONTINUAR NOS FALAMOS NO ÚLTIMO BLOQUE SOBRE QUALS SÃO AS CARACTERÍSTICAS QUE AUMENTAM NOSSAS CREDIBILIDADES E NOS RESUMIMOS QUE A CARACTERÍSTICA NÚMERO 1 FOI SUA HABILIDADE VOCAL DE FALAR MAIS DEVAGAR SUA HABILIDADE DE ADOTAR O TOM DE VOZ PATERNAL SUA HABILIDADE DE ESCUTAR PARA OUTRA PESSOA E SUA HABILIDADE DE ELIMINAR DE EVITAR PALAVAS E FRASES QUE SÃO COMUNHOS QUE SÃO USADAS PELAS CRIANÇAS BASICAMENTE VOCÊ TEM QUE SER MAIS ADULTO E TAMBÉM NOS FALAMOS QUE VOCÊ NUNCA PRESUME TRÊS COSAS VOCÊ NUNCA PRESUME QUE A PESSOA ENTENDE VOCÊ NUNCA PRESUME QUE A PESSOA ACREDITA EM VOCÊ NUNCA PRESUME QUE OUTA PESSO NÃO TEM DINERO PARA PAGAR SEU PRESSO ENTÃO EU VOU AGORA CONTINUAR FALANDO SOBRE MAIS ELEMENTOS QUE AUMENTAM A NOSSA CREDIBILIDADE E O PRÓXIMO ELEMENTO É O ELEMENTO DE DIZER A VERDADE SIMPLESMENTE DIZENDO A VERDADE E SE VOCÊ SIMPLESMENTE DIZER A VERDADE ESSE AUMENTA SUA CREDIBILIDADE SOBRE O QUE EU ESTOU FALANDO VAMOS PEGAR O EXEMPLO DA VOLKSWAGEN EM 1970 VOLKSWAGEN LANÇOU UMA PROPAGANDA E NA PROPAGANDA VOCÊ VIU UMA PAGINA NAS REVISTAS E NA PAGINA ESCRITO ASSIM O VOLKSWAGEN DE 1970 VAI CONTINUAR A SER FEIA PARA MAIS LONGO TEMPO QUANDO DOEL DELL RETENBACH UMA EMPRESA DA PROPAGANDA DA PUBLICIDADE RECEBEU O CONTRATO DA EMPRESA VOLKSWAGEN DE COMEÇAR A DEVOGAR VOLKSWAGEN OS DIREITORES DA EMPRESA DE PUBLICIDADE NÃO SABIAM O QUE VAI CONTINUAR NA PROPAGANDA ELES DIZERAM PUXA O QUE NÓS PODEMOS DIZER SOBRE ESTE CARO O CARO É FEIO ELA PARECE COMO UM BESORO O CARO MOVE-SE DEVAGAR BARULHANTE O QUE NÓS PODEMOS FAZER? FALAR SOBRE ESTE CARO ENTÃO ELES LANÇÁVAM UMA PROPAGANDA IMPRESSIONANTE NA PROPAGANDA ELES FALÁVAM O SEGUENTE ESTE CARO É FEIO ESTE CARO É FEIO ESTE CARO MOVE-SE DEVAGAR ESTE CARO PARECE COMO UM BESORO ESTE FOI A PROPAGANDA DA VOLKSWAGEN DE 1970 QUANDO ELES ENTRAVAM NOS ESTADOS UNIDOS O RESULTADO FOI GRANDE SUCESSO O POVO AMERICANO ADOROU ESTE PROPAGANDA ELES ACHAM EXCELENTE PORQUE ELES ADORAVAM ESTE PROPAGANDA PORQUE SIMPLESMENTE O SER HUMANO APRECIA A VERDADE VAMOS VER OUTRO EXEMPLO JOY TIPO DE PERFUME A PROPAGANDA DE JOY FOI O SEGUENTE JOY O MAIS CARO PERFUME DO MUNDO O A PROPAGANDA DA AVES & HERTS AVES & HERTS QUANDO AVES LANZÓ A PROPAGANDA DELES A PROPAGANDA DE AVES FOI O SEGUENTE NÓS SOMOS NÚMERO 2 PORQUE NÓS TRABALHAMOS MAIS DURO ESTE FOI A PROPAGANDA DA AVES EM RELAÇÃO DA HERTS E TODO MUNDO ADOROU ESTE PROPAGANDA DA AVES AVES PERDEU O DINERO MAIS DE 13 ANOS ANTES DESTE PROPAGANDA MAS QUANDO ELES COMEÇARAM ADMITIR ESTE VERDADE QUE É A POSIÇÃO DE AVES NÚMERO 2 ELES COMEÇARAM A GANHAR DINERO QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA QUANDO VOCÊ ADMITE A VERDADE QUALQUER COISA QUE VOCÊ FALAR DEPOIS AUMENTA A SUA CREDIBILIDADE AS PESSOAS ACREDITAM MAIS EM SUAS PALAVRAS PORQUE ISSO ACONTECE ISSO ACONTECE PORQUE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA A COISA NEGATIVA QUE VOCÊ FALA SOBRE VOCÊ É IMIDATAMENTE ACEITADA POR EXAMPLE SE EU FALLEI PARA VOCÊ EU NÃO SOU O MELHOR PROFESOR DO MUNDO VOCÊ VAI ACEITAR ISSO COMO UMA VERDADE ABSOLUTA MAS SE EU FALLEI PARA VOCÊ EU SOU O MELHOR PROFESOR DO MUNDO VOCÊ VAI DUVIDAR POR QUÊ? PORQUE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA VOCÊ NÃO PRECISA DE UMA PROVA MAS QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA POSITIVA VOCÊ TEM QUE PROVAR ISSO ESPECIALMENTE QUANDO VOCÊ USE ISSO NA PROPAGANDA QUANDO VOCÊ USE UMA PROPAGANDA COISA POSITIVA VOCÊ TEM QUE COMPROVAR AGORA O IMPORTANTE QUE QUANDO VOCÊ USE ESSE MÉTODO QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA O QUANDO VOCÊ DICE UMA VERDADE A OUTRA PESSOA O SEU ALVO FICA COM MENTE MAIS ABERTA MENTE MAIS ABERTA E AGORA QUANDO VOCÊ A MENTE DELA É MAIS ABERTA VOCÊ AGORA PODE INSERIR SUA MENSAGEM AGORA SUA MENSAGEM VAI SER MAIS ACEPTADA VAMOS VER COMO ISSO FUNCIONA NA PROPAGANDA DE UMA EMPRESA EMPRESA QUE FABRICA ÁGUA BUCAL LISTURIN UMA ÁGUA BUCAL QUE VOCÊ USE PARA LAVAR SUA BOCA APÓS DE ESCOVAR SUA DENTES ESSE LISTURIN TEM SABOR MUITO AZEDO MUITO ARDENTE QUANDO VOCÊ COLOCA ISSO NA BOCA EM 1980 UMA EMPRESA AMERICANA OUTRA EMPRESA AMERICANA LANÇOU UM PRODUTO COMPETIDOR PARA LISTURIN O NOME DO PRODUTO FOI SCOPE SCOPE ESSE SCOPE NÃO TEM ESSE SABOR AZEDO SABOR ARDENTE ELE COMEÇOU A GANHAR MAIS CLIENTES ELE TERU UMA GRANDE FATIADO DO MERCADO DA EMPRESA LISTURIN ENTÃO LISTURIN LANÇOU UMA PROPAGANDA QUE COLOCOU LISTURIN NOVAMENTE COMO A MELHOR EMPRESA NESTE CAMPO O QUE ELES FIZERAM? ELES SIMPLESMENTE FIZERAM UMA PROPAGANDA QUE DISSE O SEGUINTE O SABOR QUE VOCÊ ODEIA DOIS VEZES POR DIA É ASSIM PORQUE ELE MATA MAIS MICROBES NÃO APENAS QUE ELES ADMITIRAM QUE O SABOR É ARDENTE ELES ADMITIRAM TAMBÉ QUE VOCÊ ODEIA ESTE SABOR E DEPOIS QUANDO VOCÊ ADMITE ESSA COISA NEGATIVA ELES INSERIRAM A MENSAGEM DELES PORQUE ELE MATA MAIS MICROBES AGORA VOCÊ TEM QUE LEMBRAR QUE QUANDO VOCÊ DIGA A VERDADE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA SOBRE VOCÊ VOCÊ TEM QUE FAZER ISSO COM UMA BOA HABILIDADE VOCÊ NÃO PODER FAZER ISSO NA FOMA AMADORA O QUE EU ESTO FALANDO? EU ESTO FALANDO QUE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA VOCÊ TEM QUE LEMBRAR QUE UMA COISA NEGATIVA QUE UMA COISA NEGATIVA DEVE SER PERCEBIDA REALMENTE COMO UMA COISA NEGATIVA É OBVIA PORQUE SE A COISA NÃO É OBVIA SEU ALVO A PESSOA QUE ESTÁ SENDO PERSURDIDO NÃO VAI ENTENDER SOBRE QUE VOCÊ ESTÁ FALANDO E NÃO SÓ ISSO SE A PESSOA NÃO ENTENDE QUE ESSE UMA COISA OBVIA ELE NÃO VAI CONCORDAR COM VOCÊ IMIDATAMENTE VOCÊ TEM QUE LEBRAR QUE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA SOBRE VOCÊ OU SOBRE SEU PRODUTO VOCÊ TEM QUE ADMITIR UMA COISA QUE É OBVIA QUE A PESSOA CONCORDA COM VOCÊ INSTANTANEAMENTE E QUANDO VOCÊ CRIA ESTE COISA ESSE ACORDO INSTANTÁNEO AGORA VOCÊ PODE INSERIR SUA MENSAGEM E SUA MENSAGEM DEVE SER MENSAGEM QUE ELE VAI ACEITAR AGORA PORQUE ESSE FUNCIONA? PORQUE O MÉTODO DE ADMITIR UMA COISA NEGATIVA FUNCIONA? ELA FUNCIONA PORQUE QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA VOCÊ PARECE MAIS OBJETIVO NÃO SÓ ISSO QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA VOCÊ ESTÁ ELOGIANDO A INTELIGÊNCIA DA OUTRA PESSOA A OUTRA PESSOA ESTÁ ESTÁ SENTINDO MAIS ELOGIADO PORQUE VOCÊ ELOGIOU A INTELIGÊNCIA DELA E QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA E ESSE DÁ PARA VOCÊ CREDIBILIDADE POR QUALQUER COISA QUE VOCÊ VAI DIZER DEPOIS E QUANDO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA USUALMENTE VOCÊ ESTÁ PREPARADO COM UMA FRASA PARA REMEDIAR ESTE COISA NEGATIVA ESTE MÉTODO FUNCIONA TÃO BOM TÃO BOM QUE ATÉ OS POLÍTICOS USARAM ESSE MÉTODO NAS ÚLTIMAS CAMPANHAS CAMPANHA POLÍTICA MAIS UM EXEMPLO DO USO DA ADMISSÃO DE UMA COISA NEGATIVA PARA GANHAR UMA COISA POSITIVA FEZ A DILMA A DILMA NA ÚLTIMA CAMPANHA DELA EM 2014 CONTRA A S. NEVES EM VEZ DE SE DEFENDER CONTRA A ACUSAÇÃO DE CORUPCÃO DO GOVERNO DELA ADMITIU A VERDADE ADMITIU QUE HÁ VIA CORUPCÃO DO GOVERNO DELA O SEJA A DILMA NÃO NEGOU CORUPCÃO DO GOVERNO DELA MAS DEPOIS DE ADMITIR ESTA VERDADE ELA SE DISTENCIOU EM ESPAÇO E TEMPO DESSAS PESSOAS CORRUPTAS ELA FALOU ESSAS SÃO COISAS DO PASSADO E ESSAS PESSOAS FORAM DESMASCARADAS PELO PRÓPRIO GOVERNO DELA ELA FALOU EU SOU A PRIMEIRA PESSOA QUE VOU ATRÁS DAS PESSOAS CORRUPTAS ELA COMEÇOU CONTAR QUANTOS CORRUPTOS CONSEGUIU DESMASCARAR E FALOU QUE ISTO É O PASSADO E SE DISTANCIOU DISSO ELA FEZ ISSO DE UMA FORMA MUITO HABILIDOSA DEVE TER ALGUÉM NA CAMPAÑA DELA QUE SABE MUITO BEM ESSAS REGRAS DA PERSUASÃO VOCÊ ADMITE UMA COISA NEGATIVA E VOCÊ TORNA ISSO PARA UMA COISA POSITIVA ESTE É UM EXAMPLE DE COMO VOCÊ PODE USAR ISSO NA CAMPAÑA POLÍTICA PARA MODIFICAR O PENSAMENTO DO POVO E A PROPOSITO EU VI AQUI EU ESTOU DESDE QUE SOU EU ESTOU NO BRASILO JÁ QUASE QUATRO ANOS EU VI PROPAGANDAS ULTRAJANTAMENTES MENTIROSAS UTILIZANDO EXATAMENTE ESTA MENSAGEM ADMITENDO UMA COISA NEGATIVA DANDO COISA POSITIVA A MANIPULAÇÃO DAS MASAS QUE ESTÁ ACONTECENDO E SIMPLESMENTE INCREÍVEL OUTRA COISA QUE VOCÊ PODE DIZER OUTRO EXAMPLE Onde VOCÊ PODE ADMITIR UMA COISA NEGATIVA VAMOS DIZER QUE VOCÊ É UM VENDADOR DESDE QUE VOCÊ É UM VENDADOR VOCÊ TEM QUE SEU CLIENTE VAI PENSAR O SEGUINTE ELE VAI PENSAR HUM AQUELE CARO É UM VENDADOR DESDE QUE É UM VENDADOR O QUE ELE FALA PORQUE EU VOU ACIDITAR NELE QUALQUER COISA QUE ELE FALA ELE FALA PORQUE ELE VAI GANHAR DINERO ENTÃO EU NÃO ACREDITO NAS PALAVRAS QUE ELE ESTÁ DIZENDO PARA MIM COMO VOCÊ REMEDIAR ESTE PROBLEMA? COMO VOCÊ COMO VOCÊ COMO VENDADOR PODE REMEDIAR O PROBLEMA DE PESSOA DIZENDO PARA VOCÊ O PENSANDO ESTE PENSAMENTO A RESPOSTA É SIMPLES SE VOCÊ TEM ALGUMMA COISA PARA GANHAR ADMITE ISSO QUANDO VOCÊ FALA PARA SEU CLIENTE OLHA VOCÊ SABE EU SOU EU EU PERCEBE COMISSÃO AQUI EU QUER QUE VOCÊ SABE ISSO MAS INDEPENDENTE DISSO EU QUERO QUE VOCÊ COMPRA ISSO PORQUE É REALMENTE BOM ESSE PRODUTO MELHOR DO QUE OTHO VOCÊ VAI TER MAIS QUE DEBILIDADE UMA OUTRA FRASE QUE EU USO NAS MEAS QUANDE EU VENDO ALGUMMA COISA EU USO ESSA FRASE OLHA SENHOR EU NÃO VOU DEIXAR ISSO UM GRANDE LEVE ELE ACABA COMPRANDO DO ME ENTÃO ADMITE UMA COISA SE VOCÊ TEM ALGUMMA COISA PARA GANHAR ADMITE-A MAS ADMITE-A NA FOMA SUTIL COMO NÃO UMA COISA GRANDE POR OUTRO LADO SE VOCÊ NÃO RECEBE COMISSÃO DIGA DIGA QUE VOCÊ NÃO RECEBE COMISSÃO VOCÊ PODE AINDA AUMENTAR A SUA CREDIBILIDADE VOCÊ PODE DIZER PARA SEU CLIENTE OLHA EU EU NÃO RECEBE COMISSÃO AQUI NÓS VENDEMOS ESSE PRODUTO SEM COMISSÃO ENTÃO ESSE AUMENTA A SUA CREDIBILIDADE A PESSOA VAI PENSAR PUXA AQUELA CAR REALMENTE TEM NADA PARA GANHAR ENTÃO MOSTRA PARA PESSO QUE VOCÊ TEM NADA PARA GANHAR E SE VOCÊ TEM ALGUMMA COISA PARA GANHAR ADMITE-A MAS NÃO EXAGERA ADMITE-A NA FOMA BEM SUTIL VENDEDORES ASSUTOS NUMA LOJA DE APARELHOS ELECTRÓNICOS UTILIZAM ESSE FATO QUE ESSE PERCEPÇÃO ERADA DA COMISSÃO PARA ENGANAR CLIENTES INGÊNUOS COMO ELES FAZEM ISSO VAMOS DIZER QUE VOCÊ ENTROU NUMA LOJA E VOCÊ QUER COMPRAR UMA GELADEIRA A GELADEIRA CUSTA OITOSENTOS REIS EXISTE DOIS GELADEIRA UMA GELADEIRA QUE CUSTA OITOSENTOS E UMA OUTA GELADEIRA QUE CUSTA MILA MESMAS CARACTERÍSTICAS MAS MARCA DIFERENTE VAMOS DIZER O SEGUINTE VOCÊ FALA COMO O VENDEDOR O VENDEDOR FALA PARA VOCÊ VEM COM A SENHOR NÃO COMPRÁ ESSE GELADEIRA DE MILA REIS OLHA EU RECEBE COMISSÃO AQUI MAS NÃO COMPRÁ ESSE GELADEIRA DE MILA COMPRÁ GELADEIRA DE OITOSENTOS REIS O QUE PASSA NA SUA CRIBRA O QUE VOCÊ VAI GANHAR COMISSÃO MAIOR SE ELE VENDER A GELADEIRA DE MILA REIS MAS QUANDO ELE FALA PARA VOCÊ QUANDO ELE RECOMENDA QUE VOCÊ COMPRÁ A GELADEIRA DE OITOSENTOS REIS VOCÊ ACHE QUE AQUELA AQUELA VENDEDOR COLOCOU NA FRENTE O BEM ESTAR DO CLIENTE DO QUE O BEM ESTAR SEU PRÓPRIO BEM ESTAR ELE COLOCOU NA FRENTE ELE COLOCOU O BEM ESTAR DO CLIENTE ELE PENSOU SOBRE O CLIENTE MAIS DO QUE ELE PENSOU SOBRE A SUA PRÓPRIA COMISSÃO ENTÃO A CLIENTE ACABA ACREDITANDO NO VENDEDOR ELE ACABA COMPRANDO ESSE GELADEIRA DE OITOSENTOS REIS O QUE REALMENTE ACONTECEU AQUI? O QUE ACONTECEU AQUI AQUELE VENDEDOR REALMENTE RECEBE COMISSÃO MAIOR NA GELADEIRA DE OITOSENTOS REIS VOCÊ NÃO SABE ISSO VOCÊ ACHE QUE ELE RECEBE COMISSÃO MAIOR NA GELADEIRA DE MILRES MAS NÃO É EXISTEM ALGUMOS FABRICANTES QUE DÃO UM BÓNUS SE VOCÊ VENDE SEUS PRODUTOS ENTÃO CUIDA-SE QUANDO ALGUÉM ESTÁ DANDO PARA VOCÊ UMA QUANDO VOCÊ PERCEBE QUE A COMISSÃO É MENOR NEM SEMPRE QUANDO O PRODUTO É MAIS BARATO A COMISSÃO É MENOR ENTÃO CUIDA-SE QUANDO ISSO ACONTECE Mais um elemento que eu queria apresentar é que o elemento de nunca exagera as suas declarações vamos dizer que você quer vender uma você quer vender um treinamento para uma empresa em vez de dizer para o diretor da empresa olha meu treinamento vai aumentar a produção dos vendedores 500% em vez de dizer isso melhor que você diga olha esse vai o treinamento vai aumentar o desempenho dos vendedores em 87% este tem muito mais credibilidade do que dizendo que vai aumentar vai aumentar o desempenho em 500% é a mesma coisa eu tenho um curso chamado Power Memory este curso eu consegui eu atingi um nível que eu posso pegar alunos e mostrar para eles como aprender super rápido eu atingi um nível que alguns alunos aprendem 20 vezes até 30 vezes mais rápido uma coisa que levou horas e dias eles podem fazer em minutos mas se eu falo se eu coloco na minha propaganda aprendi 30 vezes mais rápido ninguém vai acreditar nisso então eu não exagero minhas declarações eu quero também que você não exagera porque as pessoas você recebe muito mais credibilidade se você fica com declarações modestas declarações que seu cliente o seu alvo vai aceitar então não exagera suas declarações não conta demais diga a verdade admite admite coisas negativas se você recebe comissão admite isso mas não exagera se você não recebe comissão também admite isso e se tudo isso vai aumentar sua credibilidade mais um elemento que eu quero apresentar aqui o elemento da palavra escrita sempre se você pode usar a palavra escrita usa a palavra escrita não sabemos porque isso acontece mas desde que Moisés desceu da montanha da Sinai quase 5 mil anos atrás ele desceu com os desmantamentos escritos na pedra esse deixou uma impressão forte até hoje que nós acreditamos em coisas que nós podemos ver coisas por escrito se você quer fazer um orçamento de alguma coisa algum produto algum serviço você deve usar orçamento imprimido no seu computador investe dinheiro e compra impressora investe dinheiro e faça um orçamento escrito na forma de um orçamento legível imprimido numa máquina de um laser printer ou qualquer coisa que dá uma impressão por escrito por que isso acontece nós acreditamos no que das coisas que podemos ver por exemplo se eu falei para você eu sou uma pessoa super feliz mas quando eu falei isso para você minhas costas estavam para baixo minha expressão no meu rosto foi expressão triste eu falei para você isso você vai acreditar nisso? claro que não mas se eu falei para você eu sou uma pessoa super feliz eu rio eu fiquei meu corpo ficou mais meu corpo ficou mais para frente agindo mais para frente você vai acreditar nessa impressão porque você acredita no que você pode ver a mesma coisa se você tem um produto você quer dar um orçamento ou serviço alguma coisa faça um orçamento usa papel mostra as coisas porque as pessoas acreditam mais da palavra escrita vamos dizer que você quer dizer para o seu cliente olha o preço do o preço da de produto x vai aumentar no mês que vem se você meramente falou isso para ele ele não vai acreditar mas se você falou para ele olha o preço de produto x vai aumentar no mês que vem e veja esse relator que saiu no jornal e veja esse carta que recebi do meu presidente se você mostra isso você vai ter muito mais chance da pessoa acreditar nas suas palavras do que se você não mostrou este papel como este impresso então sempre coloca coisas no papel sempre mostra coisas por escrito porque esse dá para você mais credibilidade se você é um vendedor é melhor que você usa a apresentação você não pode vender apenas usando suas palavras você tem que usar uma pasta mostrando seus produtos seus serviços através desta pasta muitos vendedores o que eles fazem quando eles entram em uma empresa eles utilizam este folder esta pasta de apresentação na primeira duas três semanas ou primeiro mês mas depois disso eles acham que a apresentação deles é tão boa que eles não usam esta pasta de apresentação mas este no meu opinião este é um grande erro aquele vendedor tem que pegar esta pasta e começar a apresentação mostrando as fotos mostrando os desenhos mostrando os mostrando os orçamentos mostrando tudo por escrito porque este cria mais credibilidade num programa americano da tv chamada candid camera ou filmadora escondida candid camera eles colocavam um policial na frente de uma placa placa que foi montada numa estrada e na placa foi escrito Delaware closed Delaware nome de estado nos estados unidos então na entrada daquele estado ele colocava esta placa Delaware closed estado fechado todos os carros que chegavam naquela placa olharam o policial que o policial não tinha permissão de dizer nada apenas apontar naquela placa todo mundo simplesmente parou no meio do caminho começou a criar uma fila enorme de pessoas com carros todo mundo falando puxa o que está acontecendo aqui Delaware closed estado está fechado quando eles vão abrir novamente estado este foi um exemplo do que as pessoas acreditam no que eles veem as pessoas acreditam nas palavras escritas mais uma experiência foi feita numa calçada no estado no Nova York eles colocavam no meio da calçada uma placa uma uma um sinal sinal stop para uma placa para escrito na placa para no meio da calçadão as pessoas simplesmente pararam na frente daquela placa porque eles acreditaram naquela placa eles acreditaram que você deve parar no meio da escada uma coisa engraçada mas também esse foi no programa Candid Camera Howard Johnson uma empresa um hotel grande uma cadeia de hotéis nos Estados Unidos também eles tinham um problema com a check-out pessoas em vez de sair no meio dia eles saiam em várias horas duas horas quatorze horas quinze horas em vez de sair apenas numa hora apenas de sair no meio dia então como Howard Johnson eliminou esse problema simples eles colocavam uma placa no quarto check-out meio dia eles acabaram com esse problema todo mundo começou a fazer check-out exatamente no meio dia então usa a palavra por escrita porque isso dá para você mais credibilidade usa mais fotos usa a palavra escrita usa papel timbrando de ótima qualidade porque tudo isso é parte da sua apresentação mais um elemento que eu gostaria de dizer aqui é o elemento de usar números exatos por que você usa números exatos porque tudo isso aumenta sua credibilidade existe uma marca de uma sabonete nos Estados Unidos chamada ivory soap este ivory soap escrito na propaganda da sabonete 99,4% por como isso é possível você acha que as pessoas vão fazer uma pesquisa para ver se não é 100% por por que eles não colocavam 100% por porque simplesmente isso mostra que você tem que esse número aparece com mais credibilidade do que 100% a mesma coisa melhor que você diga que que este máquina vai aumentar a produção da empresa em 87% do que dizer que este máquina vai aumentar a produção em 200% porque números fragmentados números quebrados eles tem mais credibilidade vamos dizer que você quer vender seu carro seu carro preço do mercado 2 mil reais você não vai começar seu preço inicial não vai ser 2 mil reais melhor que você coloca 2 mil 75 reais porque este número é mais tem mais credibilidade se você entrou com 2 mil reais a outra pessoa vai naturalmente vai te dar uma contra oferta como se fosse uma convite para outra pessoa dar para você uma contra oferta então não entra com números redondos sempre usar números fragmentados como corretor de imóveis nos Estados Unidos eu cumpri apartamentos dos bancos e depois vendia aqueles apartamentos para pessoas quando cumpri os apartamentos dos bancos minha oferta inicial foi sempre com números fragmentados se o preço da casa foi 50 mil dólares meu preço inicial foi 41 mil dólares 550 o representante do banco me perguntou de onde você pegou esse 50 reais eu falei para ele olha eu simplesmente coloca pluga os números na minha fórmula eu tenho uma fórmula eu plugo os números na fórmula o que sai esse número que eu dá como a oferta de comprar mas na verdade o motivo real para esses 50 reais foi simplesmente o fato que números exatos tem muito mais que debilidade então utiliza números quebrados em todas suas apresentações quando você usa quando você dá um preço quando você pede quando você quer comprar alguma coisa para algum preço quando você quer desconto quando você usa uma estatística quando você usa diagramas quando você usa suas apresentações papeladas etc usa números exatos porque esse dá para você muito mais credibilidade nossa discussão de como aumentar nossa credibilidade continua no outro lado da fita até já tchau tchau tchau